Em 1921, no Brasil, você talvez tivesse no bolso uma moeda como essa, no valor de 100 réis, ou um tostão, como era chamado na época. Com ela, era possível comprar 8 bananas nanicas, ou então 6 balas de coco. Vamos que você tivesse mais, 2 mil réis. Esse valor era muito? Na verdade, era pouco ainda. 100 anos atrás, você comprava 2 dúzias de ovos, ou então, uma galinha. Olá, amigos da história! Nesse período aí, o Brasil era outro. Tinha em torno de 30 milhões de habitantes, uns 15% da população atual. E mais ou menos a metade dessas pessoas já vivia nas cidades. Mas o país ainda era fortemente agrário, muito dependente das atividades rurais. E com algumas terras ainda sendo desbravadas. A industrialização estava bem no começo. Mas será que a vida dos brasileiros, de 100 anos atrás, era assim tão diferente da nossa? Olha, a primeira grande diferença é que em 1921, a maioria, 80% dos brasileiros, eram analfabetos. Não sabiam ler nem escrever, alguns mal assinavam o próprio nome, ou sabiam fazer algumas operações matemáticas, fazendo contas nos dedos, por exemplo. Foi nesse período que começou um grande clamor por transformações na sociedade, por educação para todos, com ampliação da escola primária e reformas educacionais. Naquela época ainda não tinha um sistema organizado de educação pública, como é hoje a rede de ensino coordenada pelo Ministério da Educação. Os contrastes do Brasil eram, portanto, tão ou mais acentuados do que atualmente. No Rio de Janeiro, que era a capital do país, enquanto a coluna social da revista O Malho, de 1921, trazia foto de pessoas elegantes no clube ginástico português, a revista Careta mostrava a distribuição de brinquedos para crianças pobres na Policlínica de Botafogo. Mas as propagandas faziam crer que o país estava em franco desenvolvimento, ano de lançamento do Guaraná Champagne, a última palavra em bebida sem álcool, da Companhia Antártica Paulista. Os grandes armazéns das Casas Colombo anunciavam as roupas e toucas de banho de mar para usar nas praias chiques, além de ofertas de automóveis de luxo para casamentos, passeios e excursões. Aliás, em 1921, começaram a ser montados os primeiros carros no Brasil. Muita gente aí curiosa, interessada em acompanhar de perto a fabricação de um automóvel em São Paulo. E um campeão de vendas, o então legalizado Lança Perfume, perfeitamente aceito na sociedade, um símbolo do carnaval, este da marca Ipiranga, que se gabava de ser melhor que o produto estrangeiro e os similares nacionais. Por falar nisso, Protocolo foi o nome da Marchinha do Machixe de Carnaval, que fez sucesso no Brasil em 1921. Naquela época, assuntos políticos também viravam letras de música para os foliões. No ano anterior, em visita ao país, o rei Alberto I da Bélgica dispensou o protocolo e agiu como se fosse um cidadão comum. Até tomou banho de mar em Copacabana e inspirou uma composição que dizia O rei Alberto, ao pisar este solo, mandou às favas o protocolo. O rei Alberto, ao pisar este solo, mandou às favas o protocolo, confitou logo, com feliz maestria, do brasileiro, a pincadinha. E este era o visual dos Arcos da Lapa no Rio em 1921, quando da visita do rei Alberto. No mesmo ano, a cidade assistiu a uma grande ressaca do mar, que virou notícia na época e rendeu muitas fotos, como esta, na Enseada da Glória, ou essas aqui, no leme, mostrando o estrago do avanço da água. E aqui temos um registro também do rio, da recepção no Palace Hotel do Conde Dê. Sim, ele ainda era vivo, com o filho dele, o príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, primogênito da princesa Isabel, ela que acabou morrendo em 1921, ou seja, há 100 anos. Essa foto foi horas antes de eles embarcarem para a Europa. Esse aí era um palácio que não existe mais, o Monroy, que nesse período, no Rio de Janeiro, era a sede provisória da Câmara dos Deputados, e depois abrigou o Senado. O prédio foi demolido em 1976. Esse outro lugar aí também não existe mais, mas existia em 1921, como mostrado no registro do famoso fotógrafo Augusto Malta, da saída das pessoas da última missa celebrada na igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, porque essa igreja foi destruída quando o Morro do Castelo, onde ela ficava no Rio, foi demolido numa reforma urbanística. Enquanto isso, em São Paulo, essas são imagens da época dos mercadinhos nos baixos do viaduto Santa Ifigênia, além de diversas cenas das feiras livres na capital paulista. Também em São Paulo, a edição do dia 25 de maio de 1921 do jornal Folha da Noite, comemorava o aumento do preço do nosso café em outros países. Dizia a notícia. A feliz e oportuna intervenção do governo no mercado de café brasileiro já produziu os resultados no exterior, que todos os entendidos esperavam, e que não poderiam demorar. Em Nova Iorque, no Havre, em Londres, o preço subiu. As operações de defesa do principal produto do Brasil vão se fazendo com êxito e segurança. O comprador do governo só adquire café já classificado, de 7 para tipo superior e pronto para embarque. O presidente da República, em 1921, era o paraibano Epitácio Pessoa, político que também foi magistrado, diplomata, professor universitário e jurista. O governo dele foi marcado por revoltas militares, que chegariam ao ápice nove anos depois, na Revolução ou no golpe de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Ainda na política, começava naquela época o debate sobre a sucessão presidencial, que no ano seguinte teria o mineiro Arthur Bernardes como vencedor eleito, mesmo em meio a notícias divulgadas em 1921, de cartas supostamente falsas, atribuídas a ele nos jornais, contra Nilo Peçanha, ex-presidente candidato da oposição, e contra o marechal Hermes da Fonseca, outro ex-presidente, representante dos militares, o que gerou um grande escândalo e iniciou uma crise. A política sendo política em 1921. Mas quem não quisesse saber sobre as intrigas do poder, podia apreciar a imagem da popular atriz de cinema Bibi Daniels, capa da revista Cena Muda, cena escrita com SC no início. Ou então conferir na galeria do Jornal das Moças, a senhorita Baby de Castro, ou talvez Babi de Castro, que aparecia com destaque como fervorosa adepta do clube de regatas Vasco da Gama. Mas em 1921, o Flamengo foi bicampeão do campeonato carioca, com destaque para o goleiro gaúcho Kuntz. Aliás, no Rio Grande do Sul, o Grêmio foi o campeão daquele ano. E em Belo Horizonte, o estádio Prado Mineiro foi o palco do primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro, então chamado de Palestra, em 17 de abril de 1921, no confronto de estreia de uma rivalidade que já dura 100 anos. E nas arquibancadas do Parque Antártica, em São Paulo, homens de chapéus se espremiam para ver o Palestra Itália jogar, o futuro Palmeiras. Os chapéus eram acessórios obrigatórios para homens e mulheres, contrariando o gosto de uma certa revista chamada A Máscara, que comparava com nostalgia a moda do fim do século XIX com a então atual de 1921, destacando como eram nobres as fidalgas do tempo da velha monarquia, com aquela silhueta de talho fino e apertado. Mas agora há essa moda de vestidos mostrando as pernas, chapéus entrados na cabeça, sendo quase impossível saber a cor dos cabelos. Mesmo assim, a revista comemorava o fim dos coletes sufocantes e o alívio para mulheres poderem se movimentar mais livremente. Mulheres livres eram a preocupação das autoridades em Belém, do Pará, em 1921, que impuseram muitas restrições à prática da prostituição com a fiscalização sanitária numa guerra contra a sífilis. As mulheres eram examinadas mensalmente por médicos e recebiam carteiras de identificação, com permissão para exercer a atividade apenas em uma área específica da cidade. Ainda na região norte, caminhando pelas ruas de Terno e Chapéu, podia-se chegar até aí, o Mercado Público de Manaus. E no Nordeste, esse era o velho Mercado Público do Recife, em 1921, onde no centro da cidade podia-se encontrar prédios tão altos como esse. Já em Alagoas, o jornal de maio daquele ano dava notícia de um ataque dos cangaceiros ao povoado Pariconha. Por aquela região, já se divulgava o confronto entre os policiais da volante e os bandoleiros do sertão. Um deles, ainda jovem, lideraria um bando e seria conhecido como Lampião. 1921 marcou o início de uma série de mudanças pelas quais o Brasil passaria, que marcariam a história do país até hoje, 100 anos depois. Gostou deste vídeo? Então obrigada por assistir! Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais!